Ajudar ao próximo É ajudar a si mesmo É agradar a Deus É só fazer o bem Sem olhar pra quem Ajudar ao próximo É dividir a luta De alguém que nem conheça E assim curar a dor Por acima de tudo o amor O programa Acima de Tudo o Amor hoje vai servir pra te inspirar Te inspirar a fazer movimentos que ajudem não só você mesmo mas a outras pessoas Pra ajudar a contar um pouquinho dessa história Eu tô aqui hoje com uma pessoa que talvez vocês conheçam o sobrenome Porque já passeou por aqui Dígia Baldissera seja muito bem vinda ao Acima de Tudo o Amor Obrigada Carla Prazer estar aqui Meu irmão já é acho que Assido né Mas agora Acho que as mulheres estão aqui hoje pra falar um pouquinho desse projeto Que lindo Bom Dígia já que você já falou aí das mulheres eu queria que você me contasse Hoje é um dia super especial O pessoal aí de casa vai ver imagens desse evento Mulheres do Agro Eu queria que você me contasse um pouquinho como que começou esse projeto O que que a gente tá fazendo aqui hoje Tá jóia Bom eu sou Deixa eu só me apresentar né Eu sou Porque né Envolvida nesse projeto Mulheres do Agro Eu sou engenheira agrônoma E produtora no sudoeste paulista E lá nós fazemos um evento todos os anos Chamado Farm and Beer Que toda a verba é revertida pro hospital Do amor aqui de Barretos E no ano passado em outubro O seu Henrique esteve lá E logo após o término do evento Ele me chamou no canto e disse assim Gija Qual é a possibilidade das mulheres do agro Apadrinharem as carretas Aí eu falei Mas eu nem sabia muito bem da história das carretas Ele falou Eu preciso que você vá pra Barretos amanhã Aí eu falei Seu Henrique Eu não dou conta Ter quatro filhos Faz já mais de dez dias que eu só tô Por conta desse evento Seu Henrique eu não posso Primeira Mas ele é insistente Ele sabe convencer a gente Aí ele chamou meu marido Falou Fernando vem cá Eu preciso que você fique com essas crianças Eu sou mãe de quatro filhos Tenho gêmeos e uma pequenininha Na época eu tava com dois anos Aí ele falou Você cuida das crianças Mais um dia que eu preciso levar ela pra lá E nos trouxe Nós viemos eu e mais duas amigas A Juliana e a Luciana E pra conhecer o hospital A parte de prevenção da mulher E foi algo né Acho que todo mundo que passa por aqui Deve sentir o mesmo que nós sentimos Foi encantador Mas eu ainda com aquela resistência Eu falei Eu não posso abraçar Eu faço parte de alguns projetos E eu falei Eu não tenho tempo Eu não sei nem como começar Como é que eu vou fazer pra motivar E tentar engajar essas mulheres Ele falou assim pra mim Eu falei Senhor Henrique Eu adorei Tudo que eu vi aqui Eu acho que o trabalho que vocês fazem É fantástico Mas eu não vejo formas de como Ainda na minha cabeça Na minha cabeça não é claro isso Como é que eu posso ajudar Aí ele me disse assim Minha filha Você é agricultora Você sabe a importância de Semear em solos férteis Eu só preciso que você Semeie em solos férteis Eu falei Mas eu não sei como começar Seu Henrique Ele me disse A providência divina Vai te mostrar o caminho E eu fui embora Voltei pra minha casa Com aquilo E não falei mais com ele E fiquei Eu sou meio rezadeira Então nas minhas orações Eu colocava Fala Senhor Jesus Qual é o caminho Que a gente Eu senti muito Acho que muitas pessoas Sentem essa presença De algo muito maior Que move isso daqui Você foi embora Mas ficou com um sentimento ali De que não tinha acabado De que tinha algo pra vir Eu fiquei Ele me disse A providência divina Vai te mostrar o caminho E eu falei Eu não estou sabendo encontrar Então eu vou colocar Nas minhas orações Que me mostre como E Ele me disse mais Ele falou Você tem alguns dons Eu sou muito faladeira Eu faço amizade fácil Eu faço parte De alguns grupos de mulheres Ele falou Você não pode guardar esses dons Você tem que Não guarda Você tem que trazer isso Pra deixar aflorar Eu fui pra casa Assimilei Digeri um pouco Aquela ideia E aí Um belo dia Eu acordei pensando A única forma De eu fazer alguma coisa É tentar trazer Essas carretas Eu vi A fábrica das carretas Ele me mostrou os dados Mais de 50 carretas O trabalho que faz Nesse Brasil afora Aquele mexeu demais Comigo Carla Mais demais mesmo Eu falei Como que você não se coloca No lugar Dessas outras mulheres E a frase Que está na nossa costa Diz isso Não importa onde vocês estiverem Nós estaremos com você E aí surgiu a ideia Eu falei Tem como o senhor Mandar uma carreta Aqui pra minha região Porque aqui eu tenho Faz parte de uma cooperativa Eu tenho muitas amigas Em outra cooperativa Então eu conheço Grupos de mulheres Que eu posso Começar algo aqui E assim foi feito Essa carreta Vem pra nossa região Ela passou por Itapetininga Por Capão Bonito E por Campos de Olambra Que é na cidade de Paranapanema E as mulheres Eu cheguei Pra contar o que era A ideia E de cara lá Todo mundo Quis ajudar A gente se reuniu E isso foi em março As carretas ficaram Então assim O que ocasionou Na região Que várias cidades Foram atendidas Então despertou algo Que estava latente Que não existia E até Para o grupo de mulheres Que assim Ainda não existia um grupo E ali formou Um grupo Pra trabalhar Por algo maior Então foi Foi o primeiro ponto a pé A gente gravou Um vídeo piloto Com a ação das carretas E as mulheres Aí eu pensei Eu acho que aqui Acaba a minha missão Mas tá bom Falei São Henrique Eu tô com o vídeo Tá quase pronto E a ideia É que ele pudesse Divulgar isso Que ele anda bastante Talvez Chegar no congresso Das mulheres Do agronegócio Que acontece Em outubro Em São Paulo Talvez chegar Nas mulheres cooperativistas Enfim A ideia É que a mensagem Fosse espalhada Ao máximo possível O chamado Nós mulheres do agro Poderíamos nos juntar E trabalhar Para que essas carretas Continuem Para que cheguem Esses lugares remotos Levando esse diagnóstico Precoce Porque todo mundo sabe O quanto é importante Que aconteça E quando eu vim aqui Que vi Que um nódulo pequeno Pode ser retirado Dentro de uma carreta Imagina quem tá lá No Amazonas Eu vi a expedição Amazônia O quanto isso traz De dignidade Para essas mulheres Então foi algo assim Muito grandioso Aí ele me disse Que eu teria que trazer Essas mulheres Para Barretos Então foi assim Aí começou O novo desafio E hoje é a consolidação Desse desafio Né Gija? Hoje Hoje na hora Que eu cheguei aqui E eu vim de van Com as meninas Saímos de madrugada Meu Deus Eu já me emocionei Na vinda Eu já me emocionei Durante Quando eu vi Todo mundo Com essas camisas Apoiando E muitas Porque assim Quando você fala De algo Que é solidário Porque às vezes Em alguns eventos Que você paga Para estar Ou para ter um network Aqui gente Você tá vindo Porque você foi tocado O seu coração Foi tocado Para você estar aqui hoje Então Hoje quando eu vi As caravanas chegando De mulheres Que eu nem conhecia Mas que a gente soltou Em vários grupos E as amigas Que repassaram Para as amigas Que de alguma forma Essa mensagem chegou Às vezes eram mulheres Que você não tinha Nenhum contato Mas que de alguma forma A sua mensagem inicial Acabou atingindo Sim Foi assim O solo fértil Acho que eu encontrei Esse solo fértil Que ele pediu Que eu plantasse Então A providência divina Mostrou de fato Mostrou Mostrou E assim No dia que a gente veio Eu, a Luciana e a Juliana Foi algo assim A gente não tava entendendo O porquê O que a gente tava fazendo aqui Porque tinha acabado Eu tinha ido dormir Duas horas da manhã E daí assim Que eu peguei E vim aqui Eu tava tipo Muito cansada E aquilo mexeu tanto comigo Porque quando você vê O cuidado Com que é feito Os atendimentos Esses atendimentos Humanizados Eu falei Gente Todo mundo pode doar algo Eu sempre falo Eu acho que é um convite Pra todos que nos escutam Todos nós temos algo Pra doar Uns tem conhecimento Uns tem tempo Outros tem Uma agenda Com amigos Muito influentes Que podem ajudar De alguma forma E assim O que a gente faz lá Já é isso O nosso evento lá São palestrantes Que vêm e se doam Então assim Todo mundo pode Se doar E hoje aqui a gente vê Todas essas mulheres Doando o seu tempo Deixando seus filhos em casa Pra abraçar essa causa E isso é um exemplo De que se todo mundo Faz um pouquinho Esse pouquinho Vira muito O Hospital de Amor Ele tem uma história Assim longa Com o agro E eu acho que hoje A gente tá aqui Escrevendo um novo capítulo De uma parceria Dessa história Né Gija É uma parceria De sucesso E dessa vez De uma frente Tão importante Que é a prevenção E trabalhando ali Direto com as mulheres Que podem influenciar Outras mulheres E essa corrente Pode se tornar gigantesca A mulher é sempre Muito Mãe Acho que tem aquele Aquele sentimento Da maternidade De acolher De ver E a gente tá sempre Podendo abraçar Então eu acho que Abraçar essa causa E a forma O agro sempre esteve Muito presente Aqui no hospital Seja na forma Dos leilões Das doações diretas Mas eu acho Que esse movimento De mulheres Ele é pioneiro E eu acho Que ele veio Pra ficar Eu espero Que isso Todas as cidades Que tem os comitês Dentro das cooperativas Os núcleos De mulheres Os sindicatos Se todo mundo Se doar um pouquinho Pra fazer algo Pra que isso chegue Aqui E principalmente Pra que essas carretas Continuem levando Esse diagnóstico precoce Eu acho que seria Um sonho Né Carla Bom a gente também Espera que esse Tenha sido O primeiro capítulo De uma história Muito longa Vocês aí de casa Vão acompanhar ainda Como que essa história A partir da Gija Começou a ser disseminada Pra outras mulheres Com apoio De mulheres Que estão ali Pertinho da Gija E tem histórias Emocionantes ainda Pra vocês aí de casa Ouvirem Fiquem aí Por acima de tudo O amor O amor O amor O amor Eu sou o amor Obrigado.